Eu tenho glória, eu tenho glória, eu tenho saído Consola a luz, mora em mim Sinto o vazio quando estou, minha voz me resta Eu dou a luz, meu coração As vezes que errei sem perceber As novas partes vão pertencer Eu tenho glória, eu tenho glória, eu tenho glória Consola a luz, não sai daqui O peito dói a minha alma, a história que nos caí Consola a luz, mora em mim Sinto o vazio quando estou, minha voz me resta Consola a luz, meu coração Amado 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 Quando minha alma se cantou Você me amou, já está feliz Quando meu coração se amou Você me despertou O meu açuador O meu consomador E eu Consola a Deus Eu não venho Eu não venho Ela não venha Eu não venho Eu não venho Eu não venho Eu não venho Com todas Fora ele Sozinho nós estou Divertido Perdoa o meu coração Meus filhos são todas as vezes que errei sem perceber Pois são a paz de sua presença Meus filhos são todas as vezes que errei sem perceber Pois são a paz de sua presença